Música Por que que vocês ainda sonham com o Bloodborne 2, hein? Recentemente aí tivemos um anúncio do Stage of Play que inclusive vamos cobrir hoje aqui no canal Se você tá vendo esse vídeo hoje, né? E sempre, toda, literalmente toda vez, é no Stage of Play, é Bloodborne O pessoal acha que vai ter Bloodborne, acha que vai ter Bloodborne, acha que vai ter Bloodborne Toda vez que isso acontece, isso vai acontecer até um dia se a gente ter o Bloodborne mesmo Se isso acontecer E todo o Stage of Play tem essa teoria aí Esse vai ser mais o Stage of Play que não vai ter Bloodborne, galera Eu quero tá errado Não vai ter Bloodborne nesse Stage of Play, tá? Não vou animar ninguém como já animei outras vezes aí Vocês sabem já como eu sou desiludido com isso Só que eu quero falar aqui um pouquinho do por que que as pessoas ainda pedem Bloodborne 2 Sendo que, pra mim, eu acho que não faz mais sentido pedir isso Nem o Miyazaki meio que dá a entender ali que ele não aguenta mais Vamos comentar isso aqui Dê seu like, se inscreve aí no canal Clica aí na descrição pra você concorrer a um Playstation 5 E vem comigo pro vídeo Então, o que que acontece, né? A gente pede muito Bloodborne toda vez que vem um evento Só que tem diferenças Diferenças entre a gente pedir um Bloodborne Remastered Uma versão de PC do Bloodborne E a gente pedir um Bloodborne 2, tá? São duas coisas totalmente diferentes Eu entendo quem pede um Bloodborne Remastered Eu quero muito ver Eu acho que eventualmente a gente vai ter Eu já tenho pra mim a teoria de que a gente não vai ter Remastered Bloodborne A gente vai ter um Remake no PS6 Essa pra mim é a versão que eu mais acredito no momento Tá? E eu acho que talvez no PC Mas, eu acho que ainda assim A gente não vai ter Bloodborne no PC antes do Demon's Souls O Demon's Souls vai vir primeiro pro PC Tá? E se der certo no PC o Demon's Souls Com certeza eu acho que no futuro a gente possa ter Um Remake do Bloodborne vindo pro PC Ou sei lá, um Remake Então, esqueça o Bloodborne no PC por enquanto Eu acho que não faz o mínimo sentido Porque a gente tem até o Demon's Souls Que é um jogo de versão de Play 5 Que falta vir pro PC A gente teve Ratchet & Clank, a gente teve Returnal A gente teve God of War vindo aí Que já é de geração passada Horizon Forbidden West Então a gente tem uma série de jogos da Sony De nova geração que estão vindo pro PC Então, esqueçam o Bloodborne Que é uma versão de Play 5 lá de 2015 Que a própria Sony já esqueceu no tempo Se a gente tiver algo A gente vai ter Demon's Souls no PC primeiramente É o primeiro ponto pra mim, tá? Eu acho que seria muito estranho Tá? Lembrando que eu tô falando aqui a minha opinião Posso quebrar? Eu vou quebrar a cara de alguma coisa? Eu vou ficar feliz também, tá gente? Mas eu acho que é o que mais faz sentido Demon's Souls primeiro no PC Esqueça Bloodborne Bloodborne eu acho que é só PS6, tá? Então, todo evento A gente não precisa cogitar Bloodborne Eu acho que é muito mais real A gente cogitar um Demon's Souls no PC primeiro Primeiro ele vem no PC E depois a gente pensar em Bloodborne, né? E se a gente tiver Depois vai ser um Bloodborne Remaster Ou um Remake do PS6, como eu falei Só que eu acho que a gente não vai ter Bloodborne 2 Pelo menos não tão cedo E eu acho que já nem faz mais sentido, cara Já vai fazer 10 anos desse jogo Eu acho que nem o Miyazaki lembra a lore do jogo Eu acho que não queria ter uma segunda versão Do Bloodborne agora Claro, dá pra fazer Tipo, dá pra fazer tipo Amor Edcore também Dá pra resetar a história A história do Bloodborne 2 E não tem nada a ver com a história do original Por exemplo, né? Pode fazer desse estilo Dá pra você criar Continuações ali, etc Dá pra fazer Dá pra se forçar Dá pra criar, né? Embora a história feche Dá pra criar coisa Ali porque é uma história muito interpretativa e tal, né? Só que eu, né? Acho que já Meio que passou o tempo Do Bloodborne 2 E o próprio Miyazaki Ele já falou em entrevista Mais de uma vez Que eu acho que até O Miyazaki já não aguenta mais, né? Porque já perguntaram pra ele De Bloodborne E ele falou o seguinte Foi numa entrevista recente Sobre All The Ring, né? Ele falou Infelizmente Eu não posso dizer nada sobre Bloodborne Eu respondi isso em outra entrevista Mas basicamente Não é uma IP Sobre o qual possamos fazer alguma coisa Então eu não posso responder Ele falou que pessoalmente Ele gosta muito do Bloodborne É um título especial Né? Que tem muitos sentimentos Se o Miyazaki já falou isso Estou muito feliz Em ver os usuários Estão entusiasmados Mas lamento dizer Que a Fon Software Não tem nada A dizer A fazer aqui Então assim Cara Parem de me perturbar Eu não posso fazer nada A culpa é da Sony lá Deixa a Sony lá Se um dia a Sony quiser Chegar pra gente Falar Vamos fazer uma parceria A gente pensa em fazer Mas enquanto isso Esquece Bloodborne Tá? E o porquê Que eu vejo Toda entrevista Eu fico agoniado Eu sou doido pra entrevistar O Miyazaki um dia Porque toda entrevista É isso cara Os caras perguntam De Bloodborne 2 E o Miyazaki responde A mesma coisa E eu fico encucado Porque Eu já falei aqui Tem um vídeo Que a gente comentou aqui Faz um ano atrás Do porquê Que eu não quero mais Bloodborne Porque já tá tempo Do Miyazaki fazer Um sucessor espiritual De Bloodborne A gente não precisa De Bloodborne 2 A gente não precisa De um Bloodborne Que seja dependente Da Sony Que parece não ligar Pro jogo O jogo 14º mais vendido E ele tá esquecido E provavelmente Vai ficar essa geração Inteira esquecida E talvez só no Playstation Então A gente tem que pensar Que o Bloodborne Eu acho que já Deu o time dele E o momento Pra mim É a Fronsoft Fazer só um sucessor espiritual E por que Eu fico assim Eu sou doido Pra ver uma entrevista Que alguém fala Você tem planos Pra um sucessor espiritual De Bloodborne E eu queria ver O que o Miyazaki Queria comentar Só pra gente ter a noção Porque a gente já teve isso Pô O Dark Souls O Demons O Dark É uma sucessão espiritual Pra sair de um exclusivo Pra abrir Pra multiplataforma O Elden Ring Ele é Também Se querendo ou não Meio que um sucessor espiritual Ele abre o mundo ali Mas ele tem muita estrutura Então eu acho que A Fronsoft Ela tem total capacidade Dela montar Ela mesmo Um sucessor espiritual E não ficar dependendo da Sony O Miyazaki mesmo Desgostar muito do Bloodborne Então eles podem montar Um jogo com essa temática Pode pegar e dar uma diferenciada Algumas coisas Mas com essa temática Numa época parecida Com essa mesma temática cósmica ali Que temos muito temática cósmica No Elden Ring Inclusive As magias A fonte primordial das magias É um conceito Quase todo o Elden Ring As criaturas vindo do espaço Então Embora isso O Elden Ring Já tem um tanto aí De Bloodborne Mas não é a mesma coisa Não é a mesma coisa Porque o Bloodborne É especial pela época Que ele se passa também Então eu quero muito ver Um sucessor espiritual de Bloodborne Eu não quero mais Bloodborne 2 Gente Claro Se tiver Eu não vou Não vou Não vou recusar Mas eu acho que já Já deu Eu acho que Eu não acho mais plausível A gente ter E tem um outro ponto Que seria Muita gente fala Acho que já até rolou Um rumor sobre isso De um Bloodborne 2 Sendo feito Por uma outra empresa Já que a Sony É dona da IP Muita gente falou Que a Bluepoint Por já ter trabalhado No remake do Demons Ela poderia trabalhar Pra fazer um remake De Bloodborne Pra fazer um Bloodborne 2 Ela mesma E aí é um outro ponto Que eu definitivamente Acho que eu não queria ver Assim Tá Eu assim Não queria ver É muito forte Eu ficaria curioso Pra ver Só que eu sei Que teria muito Daquele Daquela recusa Do pessoal Pelo fato de que Pô Não temos o Miyazaki Aqui É um jogo Que tá aproveitando Uma IP do Bloodborne Pra poder tentar Pegar essa onda E não tá sendo feito Pelas pessoas oficiais Da From Software E por mais que possa Ser um jogo bom A Bluepoint faz Gráficos muito bonitos E tal Pode ser um jogo bom A gente ficaria com Aquele sentimento De Konami sem Kojima Tá ligado De um Metal Gear Survival Ali Então Eu não sei Se eu gostaria Do Bloodborne Ser feito Por uma outra empresa Que é um outro ponto Que eu já vi Algumas pessoas levantarem Claro que eu estaria Otimamente curioso Pra testar Mas eu não sei Se seria Às vezes é melhor Tipo O jogo ficar ali Deixa ele quieto Se não for pra fazer Também não mexe Vamos honrar Deixar a memória dele ali E faz um sucesso espiritual Também aí Se é Bluepoint quiser Mas Por isso que eu falei Não faz sentido A gente pedir Bloodborne 2 Em evento da Da Sony cara Eu acho que Eu acho que é uma das últimas Coisas que vai rolar A gente tem Um remaster Pra fazer de Bloodborne Ou um remake Pra ir pro PC Ainda temos o Demon's Souls Que provavelmente Se for ver Vai estar numa fila Na frente O Demon's Souls Faz muito mais sentido Porque ele é um jogo Que chegou no Playstation 5 Um dos primeiros E que ainda não chegou no PC Então Eu acho que Não tem muito sentido A Sony nem lembrar Do Bloodborne agora Ela já deixou esquecido lá E agora eu acho que Só na próxima geração Mas é isso Eu tô falando isso aqui Porque todo Showcase A gente vai ter Um Stage of Play Aqui agora Todo Stage of Play Tem isso A galera falando Bloodborne Bloodborne Aí é muito assim Do Bloodborne PC O que é bem plausível A galera especular Mas o Bloodborne 2 Mas o Bloodborne 2 Sempre aparece O pessoal acha Que vai ter um Bloodborne 2 A galera só vai se decepcionar Mas enfim Faz parte Daqui a um tempo Vocês vão estar Igual eu Alguns já estão Falando Legal Bloodborne Imagina Nem ligando mais Pros rumores Mas mais ou menos É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Até a próxima Tchau tchau